Fala galera! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o Venom no tempo de Carnificina! Que merda, hein? Hum, boiola! Deixa o like, se inscrever no canal e por lá galera. E hoje eu tô aqui com o modzinho do Venom, galera. E olha quem tá ali, ó, Carnificina. Ó, Carnificina tá ali, ó. Você parece burro! Ei, mas é burro! Vamos lá, vamos acabar. Tem uma casa de papel andando aqui, gente. Como assim? Olha lá, uma casa de papel. Ah, hoje eu tô aqui com o Vini. Fala aí, Vini. Você manja da zoeira, hein? Olha lá. O Juvinho tá aqui, né, Vini? Eu sei. E ó, vamos lá, vamos começar, galera, ó. Bora fazer o... fazendo o caos, olha. Primeiramente, os poderes... Os poderes do Venom, galera. Olha o que ele faz, não tem? Isso! Ele vira essa gosa aí, que é essa guiosa, né, ó. Se vocês verem, ó. Meu Deus, que da hora, mano. E a hora que acontece, a gente pegar, sei lá, um carro, alguma coisa, ó. Eles não veem a gente, mas assim... Mentira! Sabe daqui, meu! Não! A gente explode, mano. Olha isso. Vamos pegar o carro, ó. Destrói o carro, mano. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Caraca, aí você vê que a polícia não vem, né? Esse negócio aqui, galera, ó. Se vocês verem, ó. Ah, agora eu entendi! Sai daqui, cara. Vai, sai daqui. E aí, Vini? O que você tá achando? Moça, que isso? Tudo errado. Vamos pegar a pessoa ali, ó. Vamos pegar a pessoa, olha o que acontece, galera, ó. A gente tentar ir pegando a pessoa, ó. Olha lá, o Lewis, galera, a gente pegou ela, viu? A gente meio que comeu ela, né? R parece que faz alguma coisa. Vamos ver o que faz, galera. Que isso? Que isso, mano? O Cardi também pegou uma arma aqui, né, Vini? É, realmente. Uhul! Pode destruir, Cardi, você pode destruir. Ó, fogão, mano. Um fogão, galera, entendeu? Um fogão. Piada velha. Não consegue, né? Não! Não! Espera aqui. O que é isso? Sumiu! O que é isso? Como assim, velho? Não é isso, Vini? What the fuck? Não tem problema. Ah, vocês viram que bizarro? Aí apareceu o meme do caixão. Toma aí, vai. Agora que elas são vindo aqui, ó. E aí, pessoa, beleza? Aqui é Venom, maluco. Aqui é Venom. Vem pra cá, aqui, ó. Venom do meme do cara em piscina, mano. Ih, aqui é simbiose, mano. Aqui é simbiose. Cadê a polícia? Aqui, ó. Vem cá, polícia. Vou te mostrar o que que é o meme do caixão aqui, mano. Vem tranquilo, vem tranquilo. E galera, se vocês quiserem que eu gravo mais vídeos com o Vimper, eu posso estar fazendo, ó. Ué, cadê o guarda aqui? Cadê eles? Tá atirando? Ué, até que eu não tô vendo eles? Será que eles são invisíveis? Não sei, galera. Parece que eles são invisíveis. Ah, eles ali? Ó, é o safadão ali, ó, safadão. Vem, 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 vem. Nossa, pegar a polícia, velho. Que merda, hein? Toma, toma! Toma, toma! Toma! É simbioso, mano. Olha, olha, olha a polícia aqui. Vou pegar vocês, hein? Ó. Ué, caraca, eu peguei eles, galera. Ó, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Te peguei. Te peguei. Te peguei, ó. Vai tudo pra minha barriga. Vai tudo, eu tô com fome, mano. Vê, não tá com fome. Vem cá, vem cá, toma. Eu tô cagado de fome. Ó, toma, toma, toma. Toma, toma e toma. Peraí, agora, ó. Caraca, galera, eu tô voando, tô voando. Uhul. Tava voando ali, mano. Vem cá, vem cá. Bateu a cabeça no poste, mano. Vem cá. Pega ali, pega ali. Toma aí, vem cá. Vem pra barriga. Vem pra barriga. O que que você tá achando, Vem? Tá achando da hora ou tá achando chatão? Não interessa pra você, palhaço. Imagina esse Venom versus o Homem-Aranha, galera. Se vocês quiserem essa batalha, eu posso tá fazendo. Nossa, caraca. Posso tá fazendo essa batalha do Homem-Aranha versus o Venom, né, Vini? Não. Que é Venom, mano. Que é Venom. Que curiosa. Vem cá. Vem cá, guarda. Vem cá, guarda. Vem cá, guardas. Ok. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei. Peguei você, mano. Peguei você. Nossa, destruí, mano. Tu é ladrão. Opa. Tá vindo o helicóptero, ó. Tá vindo ali, tá vindo. Tá vindo o menino, tá vindo o menino, ó. Ui, olha lá, galera. Vocês viram? Transformei ele no bichão, mano. Você é o bichão, mano. É o mesmo, hein, doido. O helicóptero, ó. Oi, isso aí, galera. Que da hora, que da hora. Eu tô voando. Eu tô mirando. Nossa, que bosta. Vou pegar o helicóptero. Olha o helicóptero aqui. Ih, tá debaixo de mim. Ih, olha lá. Cadê o helicóptero? Ó, será que tem como pegar? Você acha que dá, vem? Não. Ó, peguei, hein. Peguei, hein. Peguei, peguei, peguei. Peguei. Nossa, f***, o helicóptero, mano. Achou errado, otário. Caraca, parece que ele tem um portal, galera. Não parece? Tá bom. O que? O que? Deixa eu ver, ó. Ó, peguei, peguei. Nossa. Mandaram esse helicóptero da polícia na galera. Olha o helicóptero aqui. Nossa. Ele vem, volta. Vou pegar ali, ó. Ó, vou pegar. Vou pegar. Vou pegar, vou pegar, vou pegar, peguei, peguei, peguei. Nossa. Caraca, eu fui bem no helicóptero. Ó, que... Não! Não! Nossa. Virei e voltei. Cadê a polícia? Não sei. Pera aí, galera. Tomei as... Ah, eu sou meu negócio. Aqui, peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. Eu não assumo esse BO Vou pegar, hein? Vou pegar, hein? Vou pegar, vou pegar, vou pegar Ó o girinho, ó o girinho Ó a mãozinha, a mãozinha Ó a mãozinha, a mãozinha Ó, vou pegar, hein? Vou pegar, ó, peguei, 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 peguei Eu tô pegando os bagulhos E galera, se eu não apertar Ah, eu já mostrei isso aqui, né? Então não adianta, é É mostrando os poderes, vai Ó, vou morder, te morder Te mordi, te mordi, te mordi Vou pegar, hein? Vou dar uma mordida aqui, ó Te peguei, vai Vamos ver, galera Eu queria esse aqui, ó, mas não tá dando Tá meio pulo Quero desse negócio que parece Vai, 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 vai Vai, 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 vai Queria destruir os carros de novo Não sei o que eu não tava fazendo Não tô fazendo errado, né? Tô fazendo certo Ó a labina, labina, labina Vem cá, vem cá O que você tá fazendo aí? É impossível isso? Ó, 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 ó Vou pegar Vou pegar Eu vou pegar, vou pegar Ó, ó, ó Não consegui ficar em cima do avião Oi, galera, ó, ó, ó Não! Não, Vino! Não, Vino! Ah, não consegui, galera Que burro Dá zero pra ele Olha ali, ó Agora eu pego esse avião Tá muito longe? Acho que tá, né? Caramba, galera Opa, opa, pera Ele tá ficando mais perto Ele tá ficando... Ele tá indo embora Ou ele tá vindo na minha direção? Tá indo embora, né? Não Você é burro, cara Que loucura Chega! Porra, pera, pera Pera Peguei 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 Não! Não! Ah, galera Não dá pra ficar em cima do avião Poxa, hein? Nem dá pra destruir ele, eu acho Mano, que da hora, galera Muito da hora Né, Vini? Uhum Ó, teu aeroporto aqui, mano É, é... Cadê o aeroporto? Cadê? Aqui é o aeroporto Onde? Tá vendo? É aí, ó. Eu acho que é, né? Às vezes não é, não. Mas, ó, galera, vamos lá no Maze Bank, né, que é o prédio mais alto do jogo de Los Angeles, né? E bora lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oxi! Que barulho desse? Ai! Não! Você é burro, Venom. Vou pra parar aqui, ó. Consegui, 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 galera. E, galera, eu vou deixar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do Venom com seus poderzinhos, ó. Olha aí, olha aí, galera. Esse poder é muito da hora, né, mano? Se vocês gostaram, deixa o like. Tchau, dá um tchau aí, Vi. Tchau! Tchau, galera. Ó, vou dar um pulão aqui do Fred, hein. Vou dar um pulão. Vai, pula aí. Pula aí. Pula aí, Venom. Falou, galera! Tchau, galera! Uuuuuh! Opa, cara. Uuuuuh! Uuuuuh! Alô, galera! Tchau, galera! Se vocês não tiveram like nesse vídeo, eu vou aí na sua casa. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!